Ei, pessoal! Olha! Lá vem o Simon, lá vem o Simon, lá vem o Simon Coelhinho do coração Lá vem o Simon, lá vem o Simon, lá vem o Simon Coelhinho fofo demais Vamos brincar! Quem rir primeiro perde Vamos começar! Quem rir primeiro perde, tá? Ah, eu primeiro, eu primeiro, Simon Minha vez, minha vez agora Cosquinha, cosquinha Você perdeu, Simon, você deu risada Nada disso, não valeu Não pode fazer cosquinha Minha vez agora, então Vocês vão gargalhar Não vão conseguir parar Se eu parar de me mexer Meu bumbum não vai obedecer Dança do bumbum! Vocês riram, perderam Ah, foi muito engraçado, Simon É verdade, o meu irmão é o cara mais engraçado do mundo inteiro Vem, Simon, é hora de ir pra escola Você também, Ferdinand Hoje eu vou levar vocês dois Até mais tarde, papai Foi tão engraçado que você fez sua dança do bumbum Simon, Ferdinand, oi meninos, tudo bem? Oi, Lu, olha só isso Simon fez essa dancinha super mega engraçada Você vai rir muito Ah, é? Jura? Vai, Simon, deixa eu ver, por favor É, Simon, vai Mostra o que você fez hoje cedo Ah, tá bom Vocês vão gargalhar Não vão conseguir parar Se eu parar de me mexer Meu bumbum não vai obedecer Dança do bumbum! Isso é tão engraçado, viu? Só, Lu, eu não te falei? Não disse que o Simon era engraçado? É, a sua dancinha é legal Mas não foi tão engraçada Eu, por outro lado, sei fazer uma coisa muito engraçada Ah, é? Faz aí, então Lu, você é a rainha das caretas É, com certeza é só a mais engraçada Nada disso, eu sou muito mais engraçado Bom, Ferdinand, quem você acha mais engraçado? O Simon ou eu? Ah, bem, eu não sei Ei, vocês dois são tão engraçados! Ah, eu tive uma ideia! Vamos jogar quem ri primeiro perde! Tá bom, e aí a gente vê quem é o mais engraçado! Tá, eu vou começar! Sua cara tá tão engraçada, Simon! É, tá bom, nada mal! Mas agora é a minha vez! Olha, eu até botei um ovo! Isso foi demais, Lu! Botou até um ovo! Até que foi legal, mas eu nem ri! Então, agora é a minha vez! Prepare-se, Lu! Você vai rir muito! Vamos lá! Olhem só! Prestem atenção! Folhas de artifício! Você riu, Lu! Você riu! Não, não, não! Eu não ri! Riu sim! É claro que riu! Eu ouvi, tá bom? Isso é mentira! Vamos, crianças! Hora da aula! Ah, vamos, pessoal! Temos que entrar! Mas você não ganhou, Simon! É, mas você também não, Lu! Crianças, hoje vamos aprender uma música nova! O nome da música é... Ai, Simon, adivinha quem tem dois dedos, um olho e a mais engraçada do mundo? Sou eu! Eu já sabia essa piada! Ei, você sabe quem também tem um olho, uma orelha, uma perna e é super hiper engraçado? O coelhinho saltitante! Põe, 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 põe! Simon, para! A professora vai brigar com a gente! Ah, Simon, o que está acontecendo? Ai, ai, ai! Me diga, Simon, por que você está todo saltitante? Desculpa, professora! É que eu queria fazer a Lu rir e meu bumbum começou a dançar sozinho! Acalmem-se, crianças! E você, Simon, sente-se e pare de fazer gracinhas! Tá bom, professora! Dessa vez, eu realmente ganhei! Tá bom, é verdade, eu ri! Mas você também é engraçada, Lu! Ei, olhem pra mim, pessoal! Ahhhh! Ei, pessoal! Olha! Lá vem o Simon, lá vem o Simon, lá vem o Simon Coelhinho do coração Lá vem o Simon, lá vem o Simon, lá vem o Simon Coelhinho fofo demais Vamos brincar! O tesouro da mamãe Legal! Lá vai, sopa e chute! Sua vez, mamãe! Eu pego, eu pego! Uau, você é muito boa, mamãe! Pode deixar, eu pego! Super velocidade! Ela tá aqui! O que é isso? Ei, olhem o que eu achei! Tcharam! Uau, um brinquedo super antigo! Ah, isso era meu quando eu era pequena! Eu não acredito que ainda tá aqui! Ah, quando eu era pequena? Bem, bem pequena! É? Tão pequena quanto você, Coelhinho! E você morava aqui? É, com o vovô e a vovó! E cadê seus outros brinquedos? Sabe o que eu não sei? Vamos ter que perguntar pro vovô e pra vovó! Gaspar! Podem ter outros brinquedos escondidos! Ah, é, é verdade! Eu me lembro que até escondi um baú do tesouro no jardim! Um baú do tesouro? O quê? Um baú do tesouro? Que baú do tesouro? Mas, mas que tipo de tesouro? O que era? Nossa! Já faz tanto tempo que eu nem me lembro direito! Nossa, que legal! Eu aposto que eram uns diamantes super e bem brilhantes! Eu só me lembro que era uma caixinha de metal vermelha! E onde tá? Onde tá? Cadê ele? É, Gaspar, a gente vai procurar a techa! Eu acho que na época eu escondi ele perto da horta! É! Vamos procurar! Onde tá, mamãe? Onde, onde? É, mamãe, cadê? Eu acho que tá enterrado logo ali, perto da parede, logo atrás do pé de tomate! Ah, é aqui! Vai, Simon, rápido! Cava! Rápido! O quê? É, encontrei alguma coisa! Olha só, Gaspar, tá aqui! Encontramos o tesouro! Andou bem, Simon! Puxa vida, puxa vida, o tesouro da mamãe! Isso não é o tesouro, Gaspar! É só um tijolo velho! Ora essa, que raios estão cavando perto dos meus tomates? Vovô! A gente tá procurando o tesouro da mamãe! É, você se lembra da minha latinha vermelha? Eu escondi em algum lugar por aqui! É claro, seu tesouro precioso! A gente até fez o mapa! É mesmo, eu me lembro! Uau! Onde tá o mapa do tesouro? Fala, onde é que tá? Cadê? 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 Nossa, Simon já faz tantos anos! Deve ter sumido! Acho que não! Tenho quase certeza de que está lá no sótão! É, legal! Vamos achar o tesouro! Vamos lá! O mapa tem que estar em algum lugar! Vamos ver o que temos aqui! Vamos procurar! Ai, olha legal! Um óculos! Ai, outra coisa legal também! Olha, mamãe! Hum! Oh! Oh! Aqui está o mapa! Obrigado, vovô! Achamos o mapa! Aí, espera por mim, Simon! Calma! Olha, começa aqui, Gaspar! Perto do Muro Amarelo! Agora, cinco passos pra frente! Um, dois, três, quatro, cinco! Agora, pulamos o muro! Ai, ai, ai! Simon, me ajuda a subir! Ufa! Agora, a gente tem que atravessar os repolhos! Depois, a gente passa atrás da árvore! Na frente da moita! E por trás da árvore de novo! Não, não, Gaspar! Está falando que tem que passar por trás da árvore! Ah, tá bom, tá bom! Ah, prontinho, Simon! Depois disso, a gente anda de costas dez passos! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez! E dez! É isso! O tesouro tem que estar aqui! Ah, mas é claro, Simon! Agora eu me lembro! Eu escondi bem aí, pertinho da parede! Eba, é aqui! Vai, Simon! Cava, cava como se não houvesse amanhã! Olha só, Gaspar! O baú do tesouro! Olha aí, ele! Meu baú do tesouro! Aqui, mamãe! Abre você! Obrigada, Simon! Uau! Olha! Suas bolinhas de gude são super lindas! Elas são muito brilhantes! Viu só, Gaspar? Eu não falei que o tesouro da mamãe estaria cheio de diamantes? Ali! Vem, Gaspar! Vamos enterrar o nosso tesouro agora! Simon, Simon! A gente pode enterrar isso junto! Ei, pessoal! Olha! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Coelhinho do coração! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Coelhinho fofo demais! Vamos brincar! Você é um dedo duro! Gaspar! Você vai comer seu biscoito? Claro que vou! É o meu biscoito! Olha! Eu posso mostrar um truque de mágica pra você? Legal! Truque de mágica! Olhe atentamente! Eu vou fazer o biscoito? Desapareci! Papai! Olha o Simon! Simon, para de atazanar o seu irmão e devolve o biscoito dele! Que belo dedo duro você é! Você é um mentiroso! Eu não sou dedo duro nada! Você é sim! Você é o maior dedo duro de todos! Resmungão! Nossa, que mentira! Papai! O Simon falou que eu sou dedo duro! Viu só? Tá sendo dedo duro de novo! Já chega, meninos! Parem com isso! Simon, se você quiser outro biscoito, é só pegar um do pacote! Olha! Tem uma surpresa no pacote! Uau! Bolinha de sabão! Uau! Bolinha de sabão! Papai! Papai! Podemos brincar de fazer bolhas? Podem sim, meninas! Mas primeiro vocês têm que escovar os dentes e trocar de roupa! Depois podem ir brincar no jardim! Obrigado, papai! Simon! Calma aí! Espera! Quem terminar primeiro faz as bolhas de sabão! Eu vou terminar primeiro que você, eu vou ganhar! Eu ganhei! Papai! Papai! O Simon me molhou inteiro! Peraí, o que tá acontecendo? O Simon jogou água em mim! Mas foi sem querer, papai! Eu só derrubei um pouquinho de água na cabeça dele! Olha só, Gaspar, não foi nada! Vamos, eu seco o seu pijama enquanto você se troca! Tá legal! Seu dedo duro! Prontinho! Roupa limpa e seca agora! Papai, eu tô pronto! E já me troquei! Eu posso ir lá fora brincar um pouquinho agora? Ai, que legal! Eu também quero! Podem ir, meninos, mas olha, eu não quero saber de confusão! Tá, tá bom, papai! Olha só quantas bolhas eu tô fazendo! Minha vez! Minha vez, Simon! Pera um pouquinho, eu acabei de pegar! Não, agora, Simon! Ah, Gaspar, só mais um pouquinho, tá bom? Não, me dá! Me dá, Simon! Ah, para com isso, Gaspar! Ah, não! Nossa! Poxa, Simon, você derrubou tudo! É, mas a culpa é toda sua, porque tava tentando pegar de mim! Nada a ver! A culpa é sua e eu vou contar pro papai! Viu só como você é um dedo duro? Né, 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 né! Papai, o Simon fez isso! O Simon fez aquilo! Você é um baita dedo duro! Não, isso é uma mentira! Eu não sou dedo duro! Isso é mentira! Você não tá sendo legal, Simon! Tá bom, então! Você não é dedo duro! Me ajuda! Temos que encher isso de novo com alguma coisa que faça bolhas! Ah, já sei! Pasta de dente! Você vai ver! Vamos fazer um montão de bolhas! Isso! Mais pasta de dente, Simon! Não, não! A gente não pode desperdiçar! Tá pronto, Gaspar? Eu tô, mas agora é minha vez! Ah, tá bom! Toma! Ah, não tá dando certo, Simon! Papai! Temos que te contar uma coisa! Derrubamos o líquido de bolhas e não sobrou nada! Tentamos colocar pasta de dente, mas não tá funcionando! Não se preocupem! Eu sei exatamente o que usar, que é muito melhor que a pasta de dente! Detergente! Você põe só um pouquinho... E prontinho! Quem quer tentar agora? Ah, eu, 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 eu! Ele espera, Gaspar! Que legal! Tá vendo, Simon? Tô vendo, agora é minha vez! Ah, não, não, não! Ainda não, Simon! Ah, não, não acredito! Você derrubou tudo! Eu vou contar pro papai! Ah, e agora, Simon? Agora você é o dedo duro! Não, eu só tô brincando! Ei, pessoal, olha! Lá vem o Simon, lá vem o Simon, lá vem o Simon Coelhinho do coração Lá vem o Simon, lá vem o Simon, lá vem o Simon Coelhinho fofo demais Vamos brincar! Compras da Fazenda Mega pulo! Super mega pulo! Uau, você viu isso, Gaspar? Foi muito legal! Foi demais, Simon! Obrigado, Gaspar! Gaspar, vem a hora da sua soneca! Eba, eu tô indo, vovô! Simon! Vou buscar ovos e leite na fazenda! Quer vir comigo? Eu acho que não! Eu quero ficar brincando nas poças, vovô! Até mais tarde, Simon! Oh, vamos lá! Você vai se divertir! Tem muitos animais na fazenda! Depois a gente volta direto pra casa, né? É claro, Coelhinho! Eba, legal! Voltaremos antes do Gaspar acordar! Vamos, ponha o capacete! Lá vamos nós! Vamos! Olá, Isabela! Olá, Irene! Que bom que trouxe o Simon com você! Esse é o meu filho! O nome dele é Boris! Oi, Simon! Oi, Boris! Isabela, você tem maçãs, ovos e leite hoje? Temos sim, Irene! Boris, vai buscar ovos e maçãs com o Simon! Tá, tá bom, mãe! Vem comigo, Simon! Tá bom, tô indo! Vem, não tenha medo! Elas são legais! Ah, tem um bem aqui! Ai! Ei, tá tudo bem, Simon? Ela nem picou, Boris! Tá doendo muito! É, eu tenho um truque pra elas não bicarem a gente! Tem que falar bem calminho com elas! Olha! Oi! E eu posso, por favorzinho, pegar seu ovo? Obrigado! Ah, tá bom! Posso pegar um ovo seu? Se não se importar! Ah, obrigado! O que ela tá fazendo? Ah, não! Sai pra lá! Eu não quero ser picado de novo! Ah! Ah, o ovo! O ovo! Ah! Ah! Toma, toma! Toma seu ovo de volta! Desculpa, Boris! Ela não quis me dar o ovo! Ah, não esquenta não! Eu já enchi a cartela! Vem, vamos colher as maçãs agora! Mas elas estão muito altas! Como que a gente vai pegar? Eu tenho um truque! Olha! E prontinho! Uau! Super legal! Você quer tentar? Quero! Quero sim! Obrigado! Tcharam! Muito bem, Simon! É isso aí! Faltam muitas ainda! Quero um pouco! Eu sei um jeito pra pegar muito mais rápido! Ah, é? Olha! Ei, ei, não! Não, não! Não faz isso, não! Para, Simon! Para! Ah! Oi! Boris! Você tá bem, Boris? Me desculpa, Boris! Não se preocupa, tá tudo bem! Mas a minha cesta é muito pequena pra caber todas essas maçãs! Ah, sem problemas! Vamos pegar mais ali no celeiro! Ah, não! Não dá pra passar! Ah, claro que dá! Eu sei deslizar muito bem na bolsa! Tá, mas essa é muito grande! Você não vai conseguir passar! Super deslizar! Uau! Que demais, Simon! Agora é a minha vez! Minha vez! Mãe, eu pego você! Olha só! Olha só! As cestas estão bem ali! Ih, vamos! Essa não! Molhou toda a minha roupa! Simon! Vamos embora, coelhinho? Ah, mas já! Podemos ficar só mais um pouquinho, vovó! Você não ia voltar logo para brincar nas poças? É, eu sei! Mas o Boris vai junto comigo para a gente brincar, tá bom? Agora é a sua vez, Gaspar! Super deslizar! Ai! E aí, pessoal! Olha! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Coelhinho do coração! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Coelhinho fofo demais! Vamos brincar! É meu aniversário! Ei! Lu! Virginã! Muito legal! Oi, gente! Vocês estão convidados para o meu aniversário! Ah, que legal! Oba! Valeu, Simon! E adivinhem só! A gente vai ao cinema ver Grago, o Mega Dinossauro! Ai, que demais! O Mega Dinossauro! Ai, vai ser tão legal! É! E a gente vai até poder comer pipoca! É! Oba! Eu amo pipoca! Ah, puxa! Eu adoro ir ao cinema! É tão legal! Eu também! Eu espero que a gente consiga ver o dragão! Mamãe, mamãe! A senhora não esqueceu os ingressos, né? Pegou eles? Mas é claro, Simon! Você já me perguntou isso três vezes! Vai ser muito legal! O Mega Dinossauro é muito mais forte! Ah, ele é sim! Ele é mais forte que qualquer pessoa do mundo todo! Ah, não! Mamãe, o dinossauro não é muito assustador, né? Não é não, coelhinho! E de qualquer forma, eu vou estar bem ao seu lado! Próximo, por favor! Oi, tudo bom? Aqui estão os ingressos para ver Grago! Para o Mega Dinossauro? Puxa, me desculpe, mas tivemos um problema com o projetor! E a sessão foi cancelada! Peraí! O quê? Cancelada? Ah, não! Que tragédia! Nós nunca mais vamos ver um Mega Dinossauro! Ah, não! Isso é tão injusto! Puxa, me desculpe! A gente volta e vê outro dia, Simon! Fica tranquilo! Ah, mas a gente faz o quê agora? Ah, não se preocupa, Simon! Vamos para casa passar um dia maravilhoso com seus amigos, que tal? E não se esqueça do seu bolo de aniversário! Eba! Bolo de aniversário! É, vamos lá, Simon! Vamos! Ah, isso é tão injusto! E pronto! Haha, ótimo! O quê? O que estão fazendo em casa tão cedo? É, papai! Ei, o que houve? A sessão de cinema foi cancelada! Oh, sinto muito, crianças! Mas não se preocupem! A gente vai se divertir muito aqui em casa! Que legal! Vamos jogar bola no quintal? Ah, isso é uma ótima ideia! Você vem com a gente, Simon? É, vamos logo! Tá bom! Vai, vamos! É a sua goleira, é a sua goleira! Vocês estão prontos? Eu tô! Então, vamos lá! É minha! Deixa comigo! Oh, cuidado! É sua, Simon! Ah! 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 Ai! É gol, é gol! Que super cabeçada, Simon! Demais! Crianças! Olha só o que eu achei! Pipoca! Ah! Que legal! Beleza, eu vou arrumando tudo! Pipoca! 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 E aí, quem quer pipoca? Pipoca! Pipoca! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Vocês vão ver só! É mágica! Ah! Explodindo! Ataque de pipoca! Ah! Socorro! Ah! Explode! Ah! Ufa! Prontinho! Pode sair agora! Tá tudo bem! Legal! Você tava certa! Foi uma super mágica, mamãe! Uau! Ah! O cheirinho tá muito bom! Espera aí, crianças! Não tem só pipoca! Tem também uma surpresa! Uma surpresa? Que surpresa! Você já vai ver! Ah! Uau! 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 Surpresa! Podem se sentar, crianças! Uau! Obrigado, mamãe! De nada, coelhinho! Vai! Vai se sentar com seus amiguinhos! Eu sei quem é! É o Graco! O Mega Dinossauro! Que incrível! Que da hora! Eu não tô nem com medo! E olha o Rumunquecer, o Dragão! Vamos ver quem é o mais forte! Eu tenho certeza que o Graco é o mais forte! Sem chance! É o Dragão! Com certeza ele vai! Mamãe! Eu tô com medo! Ah! Não tenha medo! Somos só nós, filhinho! Papai! Mamãe! Que legal! Essa é a melhor festa de aniversário que eu já fui! Na verdade, é a melhor festa de aniversário do mundo todo! Feliz aniversário, Simon! Obrigado! Será que a gente pode ver o final agora? Com certeza! O dinossauro Graco ataca! Ei, pessoal! Olha! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Coelhinho do coração! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Coelhinho fofo demais! Vamos brincar! O resgate da Super Aranha Pronto! Olha só! Eu fiz um barco! Eu adorei! Ah! Muito obrigado, papai! Obrigado, papai! Ah! Podemos colocá-lo na água? É claro que sim, Simon! Ele é um super barco! Ah! Um super e hyper mega barco! Vem, Gaspar! Vamos colocar ele na água! Eba! Legal! Agora vamos ver se ele flutua! Incrível! Uau! Flutua tão bem! Uma aranha! Ei, sai daí, aranha! Esse barco é nosso! Ai, o barco tá muito longe! Eu não o alcanço! Ah, eu já sei! Eu vou assoprar o barco, vai flutuar pra você e aí você pega, tá bom? Ah, tá legal! Deixa comigo, Simon! Assopra! Assopra mais forte, Simon! Mais forte! Vem aqui, barquinho! Ah, não! O barco tá indo embora, Simon! Olha! Oh, não! Ei, dona aranha! Espera a gente! Não! O barco vai afundar! Se a aranha cair, ela vai se afogar! A gente tem que salvar ela, Gaspar! Ah, não! O barco sumiu! Ufa! Só ficou preso! É! Salvamos o barco! Não se preocupe, dona aranha! A gente te salvou! Dona aranha? Pra onde ela foi? Ela não tá no barco! Ah, não acredito! Ela deve ter caído na água! Segura, Gaspar! Eu vou tentar encontrá-la! Ah, e você acha que ela... Ela se afogou? Nossa! Ah, a aranha, Simon! Ah, na verdade, ela tava no barco esse tempo todo! Ah, não! Rápido, rápido! Vamos pegar ela! Estamos aqui! Não se preocupe, dona aranha! Coitado! Ufa! A gente tem que pegar o barco! Ah, peguei você! Isso! Bom trabalho, Simon! Você pegou o barco! Vamos lá, aranha! Sobe no galho! Mas, mas, eu acho que ela não vai conseguir subir! Vai conseguir sim! Olha só! Ela é uma super aranha! Legal! Isso mesmo! Vai, super aranha! Tá, tá bom então! Eu vou ir buscar você! Toma aqui, Gaspar! Segura o galho! E muito cuidado pra não deixar o barco escapar! Tá certo! Deixa comigo! Ah, entrou um monte de água na minha bota! Ah, Simon! A aranha subiu no galho! Olha! Legal! Vem! Vem, super aranha! Vem! Você é a melhor! É isso aí! Você é a melhor aranha! Ei, Simon! Simon! O barco tá indo embora com a aranha dentro! Ah, não! Ai, não! Para! Espera a gente! Dona aranha, eu vou te pegar com esse galho! Olha, Simon, o que tem ali na frente! Ah, não! Ela vai cair no poeiro! Ah, não! Ah! Ah, não! Ah, eles caíram no poeiro! Ah, o nosso barquinho! E a aranha! Agora ela realmente se afogou! Tadinha! Tadinha da aranha! Sentimos muito, dona aranha! A gente não te salvou! Não, Simon! Olha! Ela tá ali! É! A gente conseguiu salvar a aranha! Salvamos sim, Gaspar! Eu não falei pra você que ela era uma super-aranha? O que é isso? Oh! Ah, você viu, papai? A gente fez uma nova amiga! É! É a super-aranha! Ei, pessoal! Olha! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Coalhinho do coração! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Coelhinho fofo demais! Vamos brincar! Devolve o Frisbee, Elvis! Tá preparado, Ferdinand? Pega! Oh! Oh, não! Errei! Uh! Olá, crianças! Oi! Tudo bem, vovô? Você sabe quem também ama brincar com frisbee? Pega, Elvis! Ah! Ah! Ah, Elvis! Ele é muito bom! Mandou muito bem, Elvis! Até logo, crianças! Se comportem com vovô! Eu tenho que levar o Gaspar no médico! Hum! Olá, coelhinho! Obrigada por cuidar deles! Eu volto logo! Ei! Me devolve o frisbee, Elvis! Vem cá! Devolve o frisbee, Elvis! Aqui está! Divirtam-se, tá bom? Vem! Vamos continuar! Tá preparado, Ferdinand? E... Ah! Nossa, ele é muito rápido! Vai, Elvis! Me devolve aqui! Ah! Ah! Tá coberto de baba! E... Super arremesso! Ah! Ah, Elvis! Deixa a gente brincar! Ei, ei! Olha! Quer brincar com o graveto? Ah! Quer? Vai, pega! Vem, Regina! Vem comigo! Vamos brincar pra lá! Vai, rápido! Ah, aqui ele não vai achar a gente! Ah, é! É, é verdade! Assim o Elvis não baba no frisbee! Você tá pronto? Preparado! Ah! O quê? Como é que ele fez isso? Uau! Ah! O Elvis é como um detector de frisbee! Ai! Solta! Solta! Me dá isso logo! Eca! Peraí! Eu tive uma super ideia! Vovô, já tá na hora do lanche? Vai sair logo, logo, Simon! Por que está com fome? Na verdade, é pro Elvis! Posso dar um biscoito pra ele? Pode sim! Por que não? Eba! Vamos, Elvis! Prontinho! Um biscoito de cachorro pro Elvis! Isso! Agora vamos brincar no seu quintal! Ah, é! Assim o nosso frisbee não vai tá mais babado! E preparar... E vai! Ah, não! Como que ele conseguiu achar a gente tão rápido? Eu sei lá! Ei, Elvis! Devolve o frisbee! Vai! Hã? Não! Volta aqui, Elvis! Não tô achando mais graça! Devolve o frisbee, Elvis! É, você vai babar nele todo de novo! O que está havendo, crianças? É o Elvis! Ele não tá deixando a gente brincar! Era só ter falado, eu fico com ele, não tem problema! Vem, Elvis, vem pra dentro! Vamos lá, nós vamos tirar uma soneca na sala! Divirtam-se, crianças! Até que, enfim, vamos conseguir brincar! Preparado? Aqui vai meu arremesso supersônico! Tá bom, tá bom, tá bom! E eu vou dar um super pulo que nem o Elvis! Vamos lá! Preparar... Ai! Ah, não! Eu joguei muito forte! Caramba, como a gente vai achar ele agora? Eu não sei, ele desapareceu! Peraí, esse é fácil! Vamos pedir pro Elvis! Ele é um verdadeiro detector de frisbees! Vovô! Vovô, eu preciso do Elvis! Achei que não queriam ele por lá! É que eu preciso dele agora, porque a gente acabou perdendo o nosso frisbee, vovô! Sem problemas, Simon! Atenção, Elvis! Ache o frisbee! Vai lá, Elvis! Corre! Encontra o frisbee! Vai lá, Elvis! Você é o melhor! Aqui está ele! É! Ele achou o nosso frisbee! Você fez um bom trabalho, Elvis! Ah, Elvis, pare com isso! O Elvis é mesmo o rei dos frisbees! Eu pego! Eu pego! Ei, pessoal! Olha! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Coelhinho do coração! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Coelhinho fofo demais! Vamos brincar! Super Lú é demais! Super Coelho! Coelho! Ah! 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 Tá rápido demais! Ah! Essa é uma missão para o Super Coelho! Ah! 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 Estava com tanto medo! Bom trabalho! Você é super demais! Ei, esse é meu irmão mais velho! Que legal! Nossa, por favor, brinca com a gente! Isso! Vai, vai! Brinca com a gente! Ah! Desculpa! Eu tô esperando a Lú! A gente vai brincar de super-heróis hoje! Ah! Oi, Simon! Sou eu, a Super Lú! Uau! Sua fantasia é muito bonita! É, muito! E seus óculos são demais! Ai, o seu skate é incrível! E a sua capa brilhante é muito, muito, muito bonita! É incrível! Tá muito incrível! Eu amei! Ei, peraí! E eu? Eu também tenho uma super capa! Olha só! Tcharam! É, mas a da Super Lú é toda brilhante! Pode até ser! Mas ela... Venho! Rápido! Tem um gatinho preso no banco! Essa é uma missão para a Super Lú! O quê? Peraí! Essa também é uma missão para a Super Lú! Su! Vamos com a Super Lú! Vamos! Ei, peraí! Eu já tô indo! Aí está ele! Olha o gato! Ah, olha! Tadinho do gatinho! Ele tá preso! Relaxa, gatinho! A gente vai salvar você! Ah! 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 Ele é um gado malvado! Não, Gaspar! Ele não é malvado! Ele só tá com medo! Ei! Eu tô chegando! O Super Coelho é o resgate! Deixa comigo! Uau! Ei! Para com isso! Eu tô tentando te ajudar, sabia? Calma, gatinho! Nós não vamos te machucar! Vem comigo! Calma! Vem aqui! Pronto! Você conseguiu, Super Lú! É! Você foi ótima! Você foi ótima! Você é demais! Eu teria conseguido também! É! Boa, Super Lú! Você é incrível! Minha nossa! Como ele é fofinho! Ah! Ah! Ei, peraí! Onde você vai? Ah, não! Meu balão tá indo embora! Ha-ha! Deixa comigo! Essa é uma missão para o Super Coelho! Ah, não! Tá tudo bem! Eu peguei! Obrigada, Super Lú! Você é a melhor! Um viva pra Super Lú! Viva! Viva! Mais uma vez! Viva! Viva! Viva Super Lú! Incrível! Oi, coelhinho! O que houve? Tá tudo bem? Ah, é a Super Lú! Ela é tão mais super do que eu! Ah, mas você é um super-herói também, Super Coelho! Você acha mesmo? Claro que eu acho! Com certeza você e a Super Lú formam um super-time! Ah, a Super Lú nem precisa de mim! Simon! Simon! A gente precisa de você! Hã? De mim? É, é! Vem rápido! Ah! Tô indo! Depressa, é por aqui! Vamos lá! Ah, eu não consigo descer! É muito alto! E eu tô com medo! Fica tranquilo, Paul! Tcharam! Ah, olha! O Simon veio! Simon, ele tá com medo e eu não sei o que fazer! Ah, mas eu sei! Cuidado, Simon! Fica tranquilo! O Super Coelho e a Super Lú estão aqui pra te salvar, tá? Super Lú, você fica aí pra segurar o Paul! Pode deixar, Simon! E agora eu vou abaixar você! Mas é que eu tô com muito medo! Ei, não tenha medo! Eu tô aqui! Vamos, bem devagarzinho! Ah, então tá bom, Super Coelho! Vem, fica tranquilo, Paul! Eu tô bem aqui! Pronto, peguei você! É! Obrigado, Super Coelho! Isso aí! Bom trabalho, Simon! Ah, foi demais! Vocês são incríveis! Parabéns, Super Coelho e Super Lú! Eu não teria conseguido sem você! Ah, legal! Eu já sabia que nós dois formaríamos um Super Team de super-heróis! Êêêêê! Super Coelho! E Super Lú! Prontos pra salvar o dia! Ei, pessoal! Olha! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Coelhinho do coração! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Coelhinho fofo demais! Vamos brincar! Deixa comigo! Simon! Simon! Eu vou achar você! Você não me pega! Eu vou pegar você, Simon! Opa! Ui! Ai! Ui! Você tá bem, papai? O que houve? Você se machucou? Não, 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 não é nada! É só um mau jeito nas costas! Eu vou me deitar uns minutinhos e já vai passar, tá bom, crianças? Ai! Ui! Ai! Peraí! Nós vamos com você, papai! O que é o amor do que é o amor do que você tem? Obrigado, coelhinhos! Vocês são muito gentis! Ô papai, tá doendo muito? Não, não, não! Vai ficar tudo bem! Ai! Puxa! Como é que eu vou conseguir estender a roupa assim? Deixa com a gente, nós fazemos Tem certeza, coelhinhos? Não é uma coisa tão fácil assim Claro, papai, deixa com a gente Vem, Gaspar Com licençinha, Milu Isso é muito fácil Para com isso, Milu Olha, uma meia na cabeça do Milu Vamos, tá quase acabando Não é possível Pera, o que tá acontecendo? Eba, conseguimos É, super legal Ei, olha, você tá com uma cueca na orelha Prontinho, papai, foi super fácil Obrigado, coelhinhos Vocês são demais Opa, é o meu celular Peraí, papai, eu pego Obrigado, coelhinho Tá no bolso do meu casaco Vamos, Gaspar Cadê, hein, cadê? Ali, o casaco do papai Ai, não Tá tudo bem, Gaspar? Tocinho, obrigado, Simon A porta tá andando sozinha Não é nada disso É o celular do papai Deve ter caído lá dentro Tcharam Obrigado, meninos Eu não sei o que eu faria sem vocês Ah, era a mamãe Ela deixou um recado Olá, coelhinhos Já já eu chego em casa Poderemos jantar mais cedo Amo vocês Até mais Eba, a mamãe tá chegando Puxa, o jantar Eu prometi que faria o jantar hoje Pode ficar aí, papai Eu e o Gaspar preparamos tudo O que vocês dois vão fazer? Cozinhar não é tão simples assim Bom, a gente pode fazer um piquenique O quê? Um piquenique? É, isso mesmo A gente pode comer bem aqui Assim você nem tem que se mexer, papai Vem, Gaspar, vamos Eu não acho que seja uma boa ideia, Simon É sim, papai É uma ideia super, hiper ótima Calma aí, Simon Espere por mim Primeiro a gente pega a toalha Peguei Ah, ah, ah Ah Tcharam! Uau! Tá incrível, meninos! Tá lindo! Oi! Cheguei! Como estão, meus amores? Mamãe! Uau! Vocês montaram um piquenique! Pois é! Eu fiquei com dor nas costas, então as crianças cuidaram de tudo! Muito bem, coelhinhos! Viu, papai? Eu disse que tudo ia ficar super bem! Obrigado, Simon! Acho que as minhas costas melhoraram! Que incrível! Ei, pessoal! Olha! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Coelhinho do coração! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Coelhinho fofo demais! Vamos brincar! Volta, arco-íris! Pulando nas poças d'água Eu não consigo parar Posso controlar a chuva Com o poder do meu guarda-chuva Ah, que demais! Uau! Gaspar! Gaspar! Vrum, vrum! Vrum, vrum! Gaspar! Gaspar! Vem, vem logo! Ah, o que foi, Simon? Vem, tem um super arco-íris! Rápido! Ah, não! Ele foi embora! Nada disso! Eu quero ver o arco-íris, Simon! Você acha que vai voltar? Ah, maravilha! Só voltou! Podemos ir pra praia agora, crianças! Que legal! Ok, então eu vou ligando a motocicleta! E aí, Gaspar! Que tal a gente montar um mega castelo de areia na praia? Isso aí, isso! Vamos lá! Uau! Nosso castelo é muito legal, Simon! E ele tem uma super mega hiper torre! Oh! Rápido, crianças! Saiam da chuva! Ah! Oh, não! A mega torre! Desmoronou! Ah, pobre castelinho! Tava tão lindo! Oh, é só uma garoa! Vocês podem montar de novo! Só volta já, já! E aí, talvez tenha um novo arco-íris! Igual que teve lá em casa! Ai, que legal! Um arco-íris! Olha, o sol voltou! Mas cadê o arco-íris? Arco-íris! Apareça! Uhul! Arco-íris! Gaspar, não é assim que funciona! Sério? E você sabe como funciona? Bom, é que mais cedo, quando o arco-íris apareceu, eu tava cantando e pulando nas poças! Ah, é? E foi por isso que o arco-íris apareceu? Eu não sei, mas podemos tentar! E lá vamos nós com a dança do arco-íris! Lá, 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 lá! 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 E aí, Simon? O arco-íris não vai aparecer? Ah, é! A gente tem que pular nas poças ao mesmo tempo! Mas não tem nenhuma poça, Simon! Não tem problema! A gente faz umas! Eu vou pegar a pá e você pega o balde, tá bom? Tá legal, Simon! Prontinho! Super hiperpoças! Quando pulamos na água, as cores vêm brincar com a gente! Quando cantamos lá, 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 o arco-íris fica pra sempre! Uou! O arco-íris vai voltar! Ah, o arco-íris nunca vai voltar! Ah, mais cedo, quando ele apareceu, eu tava cantando e dançando! Mas eu tava com um guarda-chuva também! Mas aqui não tem guarda-chuva, Simon! Ah, não! Mas temos algo muito maior, Gaspar! Vovó! Posso pegar o guarda-sol? O que você vai fazer com ele? É pra fazer o arco-íris aparecer! Isso, isso! E a gente tem que fazer também a dança da chuva com ele e nosso pé na água! Ó, tá bom então! Mas deixe que eu seguro o guarda-sol! Tá pronto, Gaspar? Quando pulamos na água, as cores vêm brincar com a gente! Quando cantamos lá, 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 o arco-íris fica pra sempre! Quando pulamos na água, as cores vêm brincar com a gente! Quando cantamos lá, 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 o arco-íris fica pra sempre! Olhem, olhem, crianças! O arco-íris voltou! Uau! É muito lindo! Deu certo, Simon! A gente trouxe o arco-íris de volta! Que legal! O arco-íris é muito bonito! É, deu super certo! Minha dancinha realmente funcionou! Quando cantamos lê-lê-lê-lê, é hora do nosso lanche! Crianças, hora do lanche! Isso!